Olá pessoal, meu nome é João, eu sou professor da Rede Municipal de Itapebi e estou aqui mais uma vez para trazer proposta de atividade de arte, atividades pedagógicas e o tema de hoje é sobre o mar. Por que o mar? Nós sabemos que o mar nos leva a imaginar, a nossa imaginação vai longe, nos leva a sonhar. Além do mais, podemos pensar o seguinte, já imaginou a quantidade de espécies da fauna marinha que existem nos nossos oceanos com diversas diferenças em relação às cores e formas. Então, é por isso que nós estamos trazendo essa atividade relacionada ao mar. Todas as atividades que eu vou apresentar para vocês hoje estão relacionadas ao tema mar. Eu vou iniciar mostrando para vocês uma gravura. Essa gravura chama-se A Grande Onda, de um artista japonês chamado Rokusai. É uma das gravuras mais reproduzidas do mundo, pessoal. É uma famosa obra de arte desse artista japonês, que é o Rokusai. Agora, vamos à primeira atividade. Essa atividade aqui, pessoal, é sobre o tubarão com milão. E eu vou mostrar para vocês, o passo a passo, como que vocês podem fazer o desenho ou a colagem do tubarão com milão na casa de vocês, usando o material que vocês dispõem. Essa atividade é adequada para o primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Vamos ao passo a passo. Vocês vão precisar de papel sulfite e papel colorido na cor azul. Mas se vocês não tiverem esse papel na cor azul na casa de vocês, vocês podem pegar o papel sulfite e pintar, usando giz de cera ou tinta guache. E aí, vamos começar o passo a passo para montar o tubarãozinho de vocês. Vocês vão fazer um desenho nesse formato aqui, que é o corpo do tubarão. Aí, vocês vão utilizar papel branco mesmo para fazer os dentes do tubarão. E aí, como vocês conseguem observar aqui, na parte da boca, se vocês quiserem desenhar um peixinho, fiquem à vontade, a critério de vocês. Prosseguindo, temos aqui as outras partes que vocês vão precisar montar. A cauda do tubarão, que vocês vão fazer a partir do material que vocês tiverem em casa. O papel, vocês podem pintar, como eu já falei. As nadadeiras e a barbatana. E, por último, pessoal, vocês vão precisar fazer a parte dos olhos. Então, o que vocês vão precisar? É papel branco, vocês vão fazer o formato do olho. E pode pintar a parte preta do olho. Ou também pode ser um recorte de papel, que vocês queiram colar sobre a parte branca do olho. Pronto, está finalizado o tubarãozinho com milão de vocês. A próxima atividade, pessoal, é para os alunos do segundo ao quarto ano. E essa próxima atividade que eu vou apresentar para vocês é sobre animais marinhos. Alguns animais marinhos que nós conhecemos, né? Por exemplo, vocês podem usar material reciclável, como rolo de papel higiênico, para montar o peixe bocudo. Olha que interessante. E aí, quais os tipos de materiais que vocês vão precisar, pessoal? O rolo de papel higiênico. E aí, papel colorido ou até tecido. Pode ser tecido que vocês tenham na casa de vocês, para formar o corpo do peixe, né? E aqui, botões que vocês podem colar, que seriam os olhos do peixe. Pronto. É bem simples. E está concluído o peixe bocudo de vocês. Um outro animal que dá para a gente fazer a partir de material reciclável, pessoal, é a baleia azul, feita a partir de embalagem de ovos. Bem simples. O que vocês vão fazer? Vocês vão usar a tinta, pode ser tinta guache, né? Para pintar o corpo da baleia. Papel colorido para fazer a parte da cauda e das nadadeiras. E aqui, se vocês tiverem arame na casa de vocês, vocês podem confeccionar com arame e tecido ou algodão, para dar esse formato. E pronto. Vão pintar os olhinhos, a boca da baleia. Está pronta. A baleia azul. Um outro animal marinho, bem simples e fácil de confeccionar, a partir desse mesmo tipo de material que eu já apresentei para vocês, é a tartaruga. E como vocês vão fazer? O processo é basicamente o mesmo da baleia. Vocês vão precisar de embalagem de ovos. Vocês vão colorir com o tipo de tinta que vocês tiverem na casa de vocês. Papel aqui, ó. E usar uma tampa de garrafa pet para fazer o rostinho da tartaruga. Está pronta, confeccionada a tartaruginha de vocês. Ok? A próxima atividade que eu vou trazer para vocês, pessoal, é para as crianças de quarto ao quinto ano. E qual é a atividade? É sobre a confecção de binóculo. E por que o binóculo? Porque o binóculo é um instrumento de uso dos marinheiros, das pessoas que navegam pelos mares. Então, conforme vocês podem observar aqui, o processo de montagem de um binóculo também é possível a partir de material reciclável, que vocês têm na casa de vocês. Por exemplo, rolo de papel alumínio, rolinho de papel toalha. E como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vocês vão dar cor, vocês vão pintar. Não esqueçam que entre uma lente e outra é preciso colocar uma porçãozinha de papelão mesmo, que vocês tenham na casa de vocês. Vocês vão fazer uma espécie de dois rolinhos e colocar entre um e outro para dar a distância das lentes, semelhante aqui à parte da distância entre um olho e outro nosso. E finalizar com essa parte aqui, usando fita como essa aqui, que foi usada para dar esse formato, para fazer o acabamento. Mas se vocês não tiverem em casa esses materiais, você vai usar a sua imaginação e usar outros recursos que você dispõe na casa de vocês, que poderia ser barbante, elástico, ou algo mais que vocês julguem adequado que seja possível utilizar para finalizar a atividade de vocês. A próxima e última atividade desse vídeo, pessoal, é para os alunos de quarto a quinto ano também. É uma atividade que pode ser feita na casa de vocês com os recursos que você dispõe, porque sempre são atividades onde podemos usar material reciclável. Então, essa atividade é a seguinte, vocês vão montar um navio a partir de alguns recursos, como, por exemplo, a caixa de leite longa vida. Conforme vocês estão observando aqui, vocês vão pegar a caixa de leite. Não esqueçam de utilizar papelão, se vocês dispõem em casa, para colar na parte da frente aqui e dar esse formato, porque é o papelão que vai dar esse formato semelhante ao navio real. E vocês vão fixar com fita crepe. Feito isso, vocês vão pegar o quê? Uma caixa de remédio que vocês têm em casa, outra caixa com esse tamanho equivalente, esse formato aqui. Para vocês confeccionarem a cabine do navio. Vocês vão pintar ou colorir da forma que vocês preferirem, com os materiais que vocês têm na casa de vocês, com tinta guache ou giz de cera, de acordo com a criatividade de vocês. Feito isso, pessoal, vamos para a próxima parte, que é a chaminé do navio. Para fazer a chaminé, vocês vão precisar de um rolinho de papel higiênico. E para colorir, vocês vão usar o material que vocês dispõem na casa de vocês. pode ser envolvido em papel que vocês mesmos pintem na casa de vocês. Ou vocês podem dar o acabamento com fita colorida, caso vocês disponham na casa de vocês. E para finalizar, fazer a parte, usar o algodão para fazer a parte da fumaça do navio. Aqui, a chaminé do navio soltando fumaça. Tá? Então, voltando aqui, vamos apresentar o navio como um todo. Caixinha de leite e papelão para montar a proa do navio. Caixinha de remédio para montar a cabine. Vocês podem colorir aqui essas janelinhas que seriam as escotilhas. rolinho de papel higiênico para fazer a chaminé e o algodão representando a fumaça. Ok, pessoal? Então, essas foram as atividades de hoje. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de compartilhar no link da definição de casa do site da Prefeitura. E não esqueçam também da parte de higienização das mãos. Terminando as atividades, usem água e sabão para lavar as mãos. E até uma próxima oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, 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 tchau.